Olá pessoal, é com muita alegria que nós iniciamos esse ano letivo 2015. Quero saudar a todos e todas, professores, acadêmicos, funcionários. Uma saudação muito especial aos nossos calouros. Parabéns por esta conquista, sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos pela nossa universidade. Vocês estão ingressando em uma universidade que tem qualidade de ensino. Isso tem sido mostrado nas nossas avaliações no Enad. No ano de 2013 foram avaliadas mais de 200 universidades e com muito orgulho que a UERDES está na 19ª posição. 2015, um ano de desafios, de expectativas, mas também de conquistas. Iniciamos o ano com uma excelente procura dos nossos cursos. Das 1.540 vagas, tivemos mais de 33 mil inscritos e mais de 11 mil inscritos na lista de espera. Em relação à pesquisa e pós-graduação, estamos ofertando 10 cursos de especialização com ingresso no primeiro e segundo semestre. Isso é resultado do trabalho coletivo de professores, acadêmicos e funcionários. Resultado dos trabalhos de pesquisa, de extensão, dos nossos grupos de pesquisa que estão sendo construídos e trabalhando de forma constante para nós chegarmos aos nossos mestrados. Vamos manter esse espírito de trabalho coletivo e manter essa qualidade de ensino que tem sido atestada através do Enad. Mantemos esse trabalho conjunto para consolidar a nossa universidade. A universidade que nós queremos. A universidade que nós merecemos. Desejo a todos um excelente semestre de edição. A universidade que nós queremos. A universidade que nós queremos. A universidade que nós queremos.